E gravar o meu primeiro demo, tipo, eu gravei em 2005, em 2006 eu comecei a distribuir ele na rua, vender o almoço pra comprar janta, e eu tava tipo, sou artista independente, pá, aí eu fiquei grávida, aí eu falei, caralho, e agora? Não tinha planejado, nunca tinha pensado sobre isso, não era uma coisa que eu queria, que eu era essa pessoa cheia de atitude, que fez o CD, que tava na rua, que não sei o que, e eu, de repente, eu senti vergonha de ser julgada, porque eu sentia, tipo, o buchicho, a coisa de, ah, brecou, não vai mais. Agora que ela teve filho, a vida dela acabou, a gente escuta esse tipo de coisa, tá ligado? E às vezes a gente fica numa situação tão difícil de cuidar da criança sozinha, que a gente acredita. Então eu me fechei numa concha, assim, a minha gravidez, minha gestação foi escondida. Só que um pouquinho antes de engravidar, eu tinha gravado Rotação 33, com KLJ, e uma das músicas virou remix na mixtape do Costa a Costa. Passou a gestação, tive a minha filha, maternidade, voltei pra casa. E aí eu cheguei, tava na caixa do Correio, a mixtape do Costa a Costa. E aí foi mais um desses momentos, tipo, não acabou nada, tá só começando. A minha voz tá aqui. Foram esses dois momentos extremos, assim, tipo, de me fechar na concha e de me abrir pro mundo. De entender que não era o fim de nada, era só um começo. E aí E aí E aí E aí